Vamos conhecer hoje uma pessoinha especial. Ô João, eu quero te conhecer, rapaz. Ele é deficiente intelectual, mas não deixa as limitações servirem de barreiras para o crescimento pessoal. Por isso, com 16 anos, ele conseguiu uma oportunidade de trabalho. É, e agarrou essa chance assim com muito empenho. E nós vamos juntos conhecer um outro trabalho do APAI, de tantos que nós já mostramos aqui no Bem Na Hora. Você sabia que a APAI tem um trabalho bem legal para incluir os deficientes no mercado de trabalho? Não sabia não? Você vai conhecer tudo isso. A gente mostra. A partir de agora, vamos lá! Nós vamos contar a história do João, um adolescente de 16 anos de idade. Hoje, junto com a família, ele vai fazer uma visita muito especial aqui na APAI de Araçatuba. O reencontro com amigos é marcado com muitos abraços. O pai, a mãe e o irmão mais novo, todos fizeram questão de acompanhar o João. Durante oito anos, o adolescente recebeu atendimento na instituição, na área de saúde. Por isso, carinho enorme entre todos. Dona Rita conta que teve complicações na gravidez por conta de problemas de saúde. João nasceu prematuro e só mais tarde veio o diagnóstico de deficiência intelectual. Desde que nasceu, que eu achava que tinha alguma coisa. E todo mundo dizia para eu não comparar ele com outras crianças, que cada criança tem o seu tempo. Mas eu sentia que tinha alguma coisa. Fez exames, não deu nada, foi para a escola, fez o primeiro ano, ninguém falava nada, achou que ele não tinha nada. E no segundo ano, estava na mesma escola que a diretora falou para mim procurar um neuro, que acho que ele tinha alguma coisa mesmo. E aí foi encaminhado para a PAI, para fazer o acompanhamento terapêutico, que é a psicopedagoga, a fono. E aqui na PAI nós ficamos oito anos com esse acompanhamento. Foi onde o João conseguiu crescer muito. Segundo a mãe, a ajuda da PAI foi essencial para o desenvolvimento do filho. A PAI foi fundamental na nossa vida. Eu digo que eu não sei se eu chorei mais quando eu entrei ou quando eu saí. Porque quando eu entrei, a gente que não conhece esse mundo aqui, a gente que está naquele mundo lá fora, não imagina como é isso aqui. E aí eu olhei a ficha do João com a foto 3x4 dele e até me emociono. Aqui foi tudo para mim. Aí quando eu tive alta, eu chorei demais, porque aí eu não queria sair daqui. Porque eu não sabia como o mundo lá fora ia me acolher. Porque o mundo lá fora te acolhe diferente da PAI. A PAI te acolhe como você é. O mundo lá fora te acolhe como você tem que ser perante eles. Então, para mim, isso aqui é tudo. Isso aqui é a base da vida do João. Os profissionais que tiveram contato com o João não esquecem um menino doce, cheio de vontade de aprender e superar limites. Na época que o João veio para realizar o trabalho conosco, era a parte de psicomotricidade. Trabalhava atenção, concentração, movimento motor, movimentos finos, coordenação motora fina. Quando ele saiu daqui, ele saiu preparado para seguir na escola, né? Claro que com algumas dificuldades, porque sempre vai ter, independente de ter ou não, algum atraso, alguma dificuldade. A criança precisa estudar, precisa se dedicar aos estudos, todos. Mas ele saiu preparado para a escola. E não é só o João que recebe essa atenção e carinho. No setor de saúde da instituição, são atendidas em torno de 300 pessoas por dia. Nós recebemos com as dificuldades, tanto física quanto intelectual, e aí a gente passa, eles passam por uma avaliação multidisciplinar, com todos os profissionais da área da saúde, entre fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem, psicologia. E aí a gente avalia qual a necessidade, encaminha para os médicos que a gente tem aqui, que nós temos neurologistas, ortopedistas e psiquiatras. A partir daí é feito um estudo de caso e a gente determina o que vai ser trabalhado. Nas especialidades, a gente busca ao máximo suprir as necessidades, sanar as dificuldades que eles apresentam e preparar por uma autonomia, que é o objetivo da gente, do programa, né? É o nosso objetivo. E o atendimento aqui tem rendido bons frutos. Durante a visita, João deu uma excelente notícia ao grupo que ajudou no desenvolvimento dele. A boa nova era a de que ele havia conseguido um emprego como menor aprendiz por meio de um programa da Fundação Mirim. Meu nome é João Vítor Vidovique Sibeiro, tenho 16 anos, estou na prefeitura trabalhando, estou gostando muito de ir lá dos meus colegas e eu fiquei oito anos aqui na APA e eu sinto muita saudade das pessoas que me acolheram muito. E me fala, que sentimento que você tem por essas pessoas? Você tem sentimento de gratidão? Sim. O que você diria para elas, para essas pessoas que te ajudaram aqui na APAE? Foi uma honra ter ela por perto de mim. Uma honra? É. Só gratidão mesmo? Só. A APAE também tem um setor específico para ajudar os alunos especiais a terem oportunidade no mercado de trabalho. A Amanda está feliz da vida, porque está empregada. O que você está achando de trabalhar? O que você faz? Eu estou achando que é gostoso, que a gente tem amigo, a gente tem bastante amiga, a gente ajuda um outro. Agora eu estou trabalhando no pacote, é gostoso a gente trabalhar com os amigos, embrulhar os presentes. O que você faz? Embrulhar os presentes. E é difícil embrulhar os presentes? Não, no primeiro dia é difícil. Agora no terceiro dia você pega rapidinho. A APAE oferece para esses alunos uma modalidade que se chama Educação Especial para o Trabalho, onde é trabalhada a autonomia, os deveres e os direitos, para serem inseridos no mercado de trabalho. Não necessariamente eles vão ser inseridos, porque tem o benefício que alguns pais não queiram que eles vão para o mercado, mas eles aprendem a ser um cidadão lá fora, a preencher um documento, a ter autonomia, a saber os seus direitos, os seus deveres também, para acompanhar a realidade que existe lá fora também. Quem passa por aqui é com certeza motivo de muito orgulho. Para a família de João, o que fica é um coração grato por ter um filho especial em todos os sentidos. Nossa, o João Vitor, na nossa vida, é só bênção, só bênção. E a gente, se eu começar a falar mais um pouco, a gente se emociona de verdade. Eu sei que eu posso estar chorando aqui, mas o João, como eu digo, eu posso falar muito ou até falar pouco do João. Porque na nossa vida, o João nos ensina a cada dia. A cada dia o João nos surpreende. E agora com tudo que ele já passou, e graças a Deus daqui para frente vai ser só coisas boas. O João é um vitorioso. E vai dar orgulho, orgulho, e muita coisa vai acontecer na vida dele ainda, com certeza, e eu creio nisso. Eu adoro ele, ele é um irmão para mim. Para mim, ele não se ama de amizade. Do amor. Bom, e nós vamos continuar com o nosso programa. Essa história emocionante que nós estamos contando aqui do João, esse menino especial que conseguiu seu primeiro emprego, olha, com 16 anos, né? Você viu na primeira parte da matéria, a alegria dele, a gratidão que ele sente pelo pessoal que ajudou, não teria como ser diferente, não é mesmo? E sabe onde o João está trabalhando? Ele está trabalhando na prefeitura de Arasatuba. Aí a nossa produção falou, olha, vamos acompanhar um pouquinho da rotina do trabalho dele, vamos saber como é que ele faz lá, o que que ele faz também, e como funcionário, como ele é. E eu já vou te avisar, você pensa que tem moleza? Não, para, não tem moleza não. Você vai conhecer o dia a dia do nosso querido João. Vamos lá! Todos os dias, João chega cheio de ânimo para mais um dia de trabalho no setor de expediente do gabinete do prefeito, em Arasatuba. Obrigado! Cumprimentar os amigos faz parte da rotina do jovem aprendiz, que apesar de ser deficiente intelectual, tem superado muitos limites. Bom dia, Daiane. E aí, bom? Bem? A primeira oportunidade de trabalho é recente, mas o jovem já conquistou o carinho dos colegas. A Aniuska é considerada a madrinha do João. Eu acho uma história linda, eu acho que a oportunidade para esse tipo de jovem, foi incrível, ele é uma pessoa incrível. O primeiro dia dele aqui foi emocionante, né? Nós acompanhamos desde a chegada, o fato de chegar de mãos dadas com a família... Não vai dar. Porque, primeiro, que o apoio da família eu acho que é essencial, né? E para mim foi uma grande surpresa saber que a administração estava dando oportunidade para ele. O momento é de aprendizado e adaptação à função. Cobranças e força de vontade selam essa nova fase na vida do João. Olha, para mim, na verdade, é uma honra, entendeu? Na verdade, é um aprendizado, né? É uma oportunidade que nós estamos tendo de poder ajudar uma pessoa assim, entendeu? E aprender, na verdade, né? Eu acho que o aprendizado não é só dele, somos nós. É nosso também. Para nós é uma experiência boa, né? Porque ele é inteligente e a gente ensina para ele aprender. Ele é esforçado? Esforçado. Tudo que ele faz, ele faz. O bom humor de João é, com certeza, uma característica marcante e muito lendrada por todos. O João, ele é uma pessoa muito simpática, educada, né? Ele é muito cordial também, atencioso com a gente, né? É alegre. A gente nunca pegou o João mal-humorado, o João está sempre alegre, né? E isso contribui também para o nosso ambiente de trabalho aqui, né? Pela questão de deixar um pouco, a gente deixa mais descontraído, né? O ambiente. O João é só alegria e fala sobre a sua rotina de trabalho. Entra 8 horas e sai 11h30 para almoçar, depois voltamos e se resglar. Está aprendendo bastante? Sim. O que você aprendeu de legal aqui? Tirar a cópia, fazer isso daqui, tudo, tudo aqui. E mexer no computador. A oportunidade que o adolescente conquistou teve uma forcinha de um programa da Fundação Mirim, que ajuda jovens a serem inseridos no mercado de trabalho. Loíse, de 17 anos de idade, também chegou aqui por meio da instituição. E está gostando da experiência de trabalhar com uma pessoa especial. É muito legal, ele é muito simpático, uma pessoa muito produtiva também, muito atento, ele é muito alegre, ele deixa uma alegria muito grande aqui, é muito legal. E é assim, com muito empenho e coragem, que João conquista o espaço dele e o coração de todos. O que vocês começaram? E aí Música Legenda Adriana Zanotto